Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta segunda noite dos festejos de São Francisco Primeira noite de novena, que nós possamos nesse momento nos voltarmos para a imagem de São Francisco Agradecer ao Senhor Jesus por estarmos aqui e temos como tema desse festejo Comunidade de São Francisco, com São Francisco queremos ser construtores da paz na família e na sociedade Então esse é o tema do festejo de São Francisco Com São Francisco queremos ser construtores da paz na família e na sociedade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Invoquemos o Espírito Santo cantando A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus O amor, 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 o a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. O negro, o inferno, nos faz a nossa guerra, contra nós a arma do mundo, o céu, o dor, tudo é para nós, perigo nesta terra, sois vós nosso libertador. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Oração preparatória. Ó Deus, que nos deste no vosso grande servo São Francisco, um modelo sublime da imitação de vosso Filho Jesus Cristo, Dai-nos a graça de meditar as suas grandes virtudes com o coração de volto e dócil para que, movidos por seu exemplo e ajudados por vossa divina graça, comecemos seriamente a converter a nossa vida, fugir do pecado, praticar a virtude e procurar decidida e constantemente a perfeição cristã. Afim de que, sendo imitadores de São Francisco aqui na terra, merecemos ser um dia admitido a participação de sua glória no céu, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oferecimento, ó Deus, vamos rezar todos juntos. Ó Deus, que nos destes no vosso grande sério, São Francisco, um modelo sublime da imitação de vosso Filho, Jesus Cristo. Dai-nos a graça de meditar as suas grandes virtudes com o coração de volto e dócil para que, movidos por seu exemplo e ajudados por vossa divina graça, comecemos seriamente a converter a nossa vida, fugir do pecado, fugir do pecado, praticar a perfeição cristã, afim de que, sendo imitadores de São Francisco, aqui na terra, merecemos ser um dia admitido a participação de sua glória no céu, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeiro dia. Amém. 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 Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Caio e ao Cristo Santo, como era no princípio e agora sempre. Amém. Amém, meu Deus, Deus, perdoai-nos e pérditos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisai. Mãe de Deus, é a nossa sessão e glória de Deus As graças eficazes a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Glorioso São Francisco, rogai pela sociedade de todos os cristãos A Santa Igreja Católica, da qual Deus vos fez inabalável coluna Glorioso São Francisco, fazei que a Santa Igreja Católica Por nossa vida e ação, triunfo sobre o mal Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair de tração, mas livrares do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho da descrição, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Deus, Jesus, perdoai-nos, recado por amor e fé Levai as almas todos para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças aplicadas a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Amém Vem cá Que não tem ladalinha, né? É, vamos botar Vem cá Senhor, fazei instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar, crescer, consolar Compreender e ser compreendido Amar e ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Rogai por nós, São Francisco São Francisco São Francisco por nós suplicai São Francisco ao céu nos levai Para que sejamos dignos das promessas do Cristo Amém Amém E façamos dignos frutos de penitência Amém Que o Senhor nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E assim continuemos em silêncio Em ritmo de oração Aguardando a Santa Celebração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém